Deus é bom, pode sentar no seu lugar, abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 12, eu quero falar um pouco nessa noite, vou narrar uma mensagem rápida, café expresso sabe, curto e forte, aquele cafezinho expresso, eu quero falar sobre corra a corrida certa, amém? Baseado aqui, o autor da carta de Hebreus, ele é desconhecido, algumas pessoas atribuem a Paulo, mas isso não é comprovado, mas é um livro que é sensacional de ser estudado e lido, é um livro que fala, detalha muito, narra muito bem o ministério de Jesus, fala muito sobre Jesus, quem é Jesus, sobre o sacerdócio de Cristo, sobre quem nós somos, o que Jesus fez, através do que Ele realizou, o que nós fomos, o que nós herdamos a partir disso, e aqui no livro de Hebreus capítulo 12, nós vamos ler, verso 1 e 2, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, gente, tem coisa atrapalhando a tua vida aí? Olha, olha esse livro, pensa no que você está lendo, mas, olha para você, não analisa a vida do outro não, ok? Amém? Olha para você, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado, tem coisas que atrapalham e tem o pecado, nem sempre as coisas que atrapalham necessariamente é pecado, às vezes você está envolvido num negócio que não tinha que estar, e isso está consumindo o seu tempo, às vezes você está criando situações que só estão minando a tua força, e você não foi chamado para aquilo, então tem coisas que atrapalham você de ser quem Deus te chamou para ser, não é pecado, mas você não foi criado para aquilo, e não é o que Deus te chamou, e você está cheio de situações e vive atrapalhado, e tem também o pecado, que é outra coisa que impede, que atrapalha, ele vai dizer, se livra de tudo aquilo que a gente tem que se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e aí ele fala, e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, aí o verso 2, tendo os olhos, ele já nos mostra o nosso alvo, ele já nos mostra o nosso objetivo, ele já nos mostra a nossa referência, tendo os olhos fitos em Jesus, quem é Jesus? ele fala o seguinte, o autor, pelo amor de Deus, cadê você? o autor, é consumador, da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou, a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se, à direita, do trono, de Deus, coisa linda, queridos, quando nós somos chamados, para caminhar com Jesus, é um chamado a confiança, e quando eu confio, o meu amanhã, a minha vida, a Deus, eu consigo suportar o hoje, acho que você não entendeu, quando eu confio o meu futuro, a minha vida, em Deus, eu ganho estrutura, para suportar o hoje, se eu tenho os meus olhos, em Cristo, eu sou, eu ganho, aquilo que eu preciso, eu recebo de volta, o que eu preciso, para enfrentar o hoje, algumas pessoas, não conseguem lidar bem, com as crises, ou com a situação, que está vivendo hoje, ou, porque, lembra de Pedro, quando ele sai do barco, Jesus aparece, no meio da tempestade, de madrugada, eles acham que é um fantasma, Pedro fala, se és tu, manda-me ter contigo, e Jesus disse, vem, e diz a Bíblia, que, Pedro olhando para Jesus, ele sai do barco, e ele começa, fazer o que Jesus, estava fazendo, o que Jesus estava fazendo? Andando sobre as águas, enquanto Pedro, olhou para Jesus, Pedro andou, sobre as águas, mas o texto vai dizer, aí ele começou a reparar no vento, e começou a afundar, o problema, é quando a gente, tira os olhos de Jesus, e começa a reparar, nos ventos, que estão soprando, na nossa volta, a gente começa a afundar, e ali está dizendo, mantendo os olhos, em Jesus, que é o autor, e consumador, da fé, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o caminho, a verdade, e a vida, ele, nele está, toda a plenitude, de Deus, ele é o próprio Deus, oh meu Deus, me ajuda aí, então, ele é, meu alvo, é Cristo, estou subindo, não é isso, não é isso que a gente canta, meu alvo é Cristo, se você continuar olhando para ele, se você olhar para ele, você consegue ter estrutura, para encarar o teu hoje, por isso que eu comecei falando, quando eu comecei ministrando aqui hoje, no seu futuro, o seu futuro, Deus já está lá, então, oh meu Deus, então, olha para Jesus, que ele já está lá, ele é ontem, ele é hoje, e ele será, eternamente, então, Deus não está preso, no tempo, como a gente está aqui, refém do relógio, os ponteiros rolando, não, Deus já enxergou, a coisa pronta, Jesus está enxergando a tua vida, pronta, o teu ciclo, concluído, você, oh meu Deus, por isso que você precisa olhar para ele, porque ele começou, e ele terminou, ele é o autor, se você começa com alfa, você termina com ômega, olhando sempre para ele, olhando sempre para Jesus, então, o autor de Hebreus, ele compara a caminhada cristã, como uma corrida, uma corrida de longa distância, e aqui ele fala, porque nesse contexto, havia uma competição, de corrida, que ligava a cidade de Maratona, a cidade de Atenas, e o percurso era de 42 quilômetros, 195 metros, daí surgiu a Maratona, já existia naquela época, era uma competição, então, o autor pega e compara, a caminhada cristã, com essa corrida, por isso que existe a Maratona, hoje dentro do padrão, que a gente conhece, inclusive meu pai, para quem não sabe, meu pai correu duas Maratonas, gente, seu Edson, óculos da cruz, aí ó, completou a corrida, as duas vezes, pô, dá um aplauso aí, dá uma moral para o meu pai aí, seu Edson, fica em pé aí, fica em pé aí, fica em pé aí, para quem não conhece, esse exemplo, eu não consegui pegar dele, meu pai, uma vez, me deu uma bicicleta, minha primeira bicicleta, uma Calói Cross, e aí a gente descia do Morro do Juramento, para ir jogar bola, num campinho que tinha ali, em frente ao cemitério de Irajá, que tem até hoje, eu de bicicleta, meu pai correndo, ele chegava primeiro que eu, porque eu ia só pela calçada, eu parava, eu não tinha direito, subia para botar a bicicleta na calçada, aí subia, andava, aí descia, e meu pai lá na frente, ó cara, você está de bicicleta, eu estou a pé aqui, estou indo mais rápido, meu pai correu duas Maratonas, e eu tenho até, lembro da foto dele chegando lá, recebendo a medalha, tirou a onda, pô, brincadeira, então, o autor compara, a caminhada cristã, com essa corrida, e quando ele vai falar aqui, da nuvem de testemunhas, na verdade, esses homens, que a qual Deus, Deus deu testemunho, deles, aqui no capítulo 11, tem aqui a galeria da fé, quando ele fala, da nuvem de testemunhas, ele está falando, desses homens, que enfrentaram desafios, e que concluíram as suas carreiras, diante, dessa galera toda, que vocês ouviram falar aqui, que vai falar, de Abraão, que começa falando, do que é fé, depois ele fala, vai falando de Abel, e aí ele vai falando, sobre homens, fala sobre Enoque, você sabe, um monte de homens, que entraram aqui, na galeria da fé, que foram, um exemplo, de fé, para nós, seguirmos, um exemplo, para servir de inspiração, para a nossa vida, esses homens, são fontes de inspiração, e grandes exemplos, de vida, com Deus, interessante, que em Hebreus, vai dizer, que nem todos eles, receberam a promessa, você só segue a Cristo, se Ele te der, a promessa, que você espera, lá em 1ª de João, vai dizer, que a promessa, que Jesus nos deixou, Ele diz o seguinte, eis a promessa, que eu vos deixo, a vida eterna, o que vier além disso, é por graça, é por misericórdia, é porque Deus, como um pai, gosta de, 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 dar mimos, para o seu filho, Deus faz isso com a gente, mas a maior promessa, que Ele nos fez, e essa será cumprida, é a promessa, da vida, eterna, muitos homens aqui, tiveram promessa, só que eles descobriram, eles aprenderam o segredo, de andar no nível, acima da promessa, olha, a promessa é legal, mas eu quero, é o Deus da promessa, o amém é fraco, nessa hora né, porque no mundo, onde muito se fala, de ter, de ganhar, de prosperar, de ter muito, querido, a maior, riqueza, que um homem pode ter, é a presença de Deus, na vida dele, é aprender a andar acima, num outro nível, sabe, um nível de relacionamento, um nível de conhecimento, de entrega, de saber quem Deus é, e o que vier, se é o que vier a partir disso, é pura misericórdia, mas eu quero, caminhar com Ele, eu quero ser como Cristo, eu quero conhecer o poder, da sua ressurreição, eu quero estar sentado, nos lugares altos, é isso, sabe, esses homens conquistaram, esse nível de fé, não é só o nível de fé, para me dar o que eu quero, me dar isso, me dar aquilo, me dar aquilo, não Senhor, eu quero é a tua presença, eu quero é a tua presença, é isso que eu quero, eu quero te conhecer, de maneira mais íntima, e então, esse termo aqui, traduzido, por testemunhas, do grego, não se refere, a espectadores, mas, fala mais de pessoas, que foram mártires, pessoas que, que decidiram, que conheceram a Deus, de uma maneira, que, era impossível, apagar da vida delas, a experiência, e o relacionamento, que eles tinham com Deus, então, a promessa, elas passaram a ser, segundo plano, a promessa, se torna segundo plano, quando eu conheço Deus, que faz a promessa, o doador da promessa, é maior do que a promessa, a bênção, não é o máximo, de Deus para você, o milagre, não é o máximo, de Deus para você, você tem que conhecer, o Deus que faz a promessa, porque esse não falha, esse quer ter um relacionamento, com você, uma amizade, com você, oh meu Deus, essas pessoas, quando falam de testemunha, não são de pessoas, que estão, avaliando, o que nós fazemos, são testemunhas, que servem, de inspiração, para a nossa vida, então, o exemplo, de fé delas, mostra que, Deus é capaz, de nos sustentar, até o fim, diga comigo, meu Deus, diga forte, meu Deus, é capaz, de me sustentar, até, o fim, aleluia, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor, aleluia, aleluia, oh meu Deus, Ele está, quando Ele fala, dessa galeria da fé, no capítulo 11, está dizendo, olha para eles, olha como eles andaram comigo, olha o que eles suportaram, olha o que eles venceram, olha o que eles conquistaram, olha, olha como que eles viveram, nessa terra, e essa tem que ser, a sua referência, deixa eu te falar uma coisa, querido, tenha referências, referência é bom, a gente tem que ter, mas tenha referências, de homens e mulheres, de Deus, cuidado com quem você diz, que quer ser igual a Ele, não confundam post no Instagram, com a vida da pessoa, porque no Instagram, qualquer um posta o que quer, no mundo de filtro hoje, aí você olha, eu quero dizer, nossa, fulano é tão ungido, não confunde cara torta, com um são, querido, não confunda, chul, cheio, ou, ah, com um são, não, mas tenha referências saudáveis, de pessoas que tem compromisso, com Deus, sabe, é isso que o autor está dizendo, olha essas testemunhas, veja como eles foram, é esse tipo de gente, que você tem que caminhar, é esse tipo de gente, que você tem que seguir, não fica indo atrás de modismo, de doutrinas, que mudam da noite para o dia, ei, olha para Jesus, olha como esses homens, cresceram na fé, olha como eles desenvolveram, é isso aí, busca isso aí, Romanos 15, verso 4, vai dizer, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança, nossa, eu vou repetir esse versículo que é lindo, tudo que foi escrito, no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio do quê? Da perseverança, e do bom ânimo, procedentes de onde? Da escritura, não da internet, não das notícias, não dos blogzinhos, fuleiro, gospel, não, perseverança, que vem, que gera o bom ânimo, que vem, das escrituras, mete a cara na Bíblia, come a palavra, cai dentro dela, investe tempo, sai de picuinha, Jesus, mantenhamos, a nossa esperança, mas não se prenda, nas suas referências, o teu alvo é Cristo, porque também, as tuas referências, podem te decepcionar, porque é homem, você não pode colocar toda a tua expectativa, algumas pessoas se frustram, eu entendo, a Bíblia vai dizer que, os escândalos viriam, e é necessário que isso aconteça, mas ai daquele, porque enviaram o escândalo, e, mas querido, o nosso alvo é Cristo, quando você começa a olhar, não coloque nenhuma pessoa, no lugar de Deus, na sua vida, não transforme o seu marido, num ídolo, não transforme, o seu pastor, num ídolo, não transforme, o ministro que você gosta, num ídolo, porque Deus retira os ídolos, meu Deus do céu, se você ama muito uma pessoa, não faça dela um ídolo, porque Deus pode tirar essa pessoa, é forte, alguns homens de Deus, infelizmente, não souberam lidar, com seus ministérios, com a fama, mas na verdade, muitos foram colocados, em lugar de ídolos, muitos da igreja, tratou como ídolos, nossa, fulano, sabe, se fulano tiver, se fulano não tiver, aonde ele tiver, aonde não sei o que, foram colocando, no lugar de ídolos, e Deus, quando vê, oh querido, o trono é de Deus, o trono é dele, ele quer ser o primeiro, ele não quer ser o segundo, ele não quer, ou ele é tudo, ou ele não é nada, ou ele é o centro, ele não é o nada, ou ele é o primeiro, ou ele não é nada, ele não é o segundo, ele não é o quinto, ele não é o décimo, ou ele é o centro, ou ele não é nada, então olha, para Jesus, se concentra nele, olha, para a linha, de chegada, olhe para a linha, de chegada, então, o texto vai dizer, livremos-nos, de tudo, que nos atrapalha, é o quê? Olha para você hoje, olha para você, o que tem te atrapalhado? O que tem sido de excesso, na sua vida, que você poderia já ter, né, existe a tesoura, do corte, e a tesoura de poda, eu não quero, usar a tesoura do corte, nem passar por ela, mas a poda é necessária, mas se não for podado, vai ter que ser cortado, você tem que olhar para você, e ver o que tem te atrapalhado, relacionamentos desfuncionais, amizades desfuncionais, sentimentos, falta de perdão, mágoas, é o, coitadinho de mim, auto comiseração, ninguém me ama, ninguém me quer, ou a vida, ou o azar, porque, ah, maldito dia que eu nasci, ou, ninguém presta, nada está bom, nenhuma igreja serve, nenhum pastor presta, a cidade não presta, o mundo não presta, para o mundo que eu quero descer, olha para você, veja o que tem te atrapalhado, o que tem te impedido, de correr, essa corrida, ninguém corre com o pé amarrado, essa corrida, não é corrida de saco, você tem que ver, olhar para você, e ver quais são os impedimentos, tirar o peso, da incredulidade, sabe, tem gente, queridos, é, um dos significados, da palavra ímpio, é aquele que não tem fé, tem pessoas que estão na igreja, batizadas, membros de igreja, que são ímpires, não tem fé, tem gente que está na igreja, e não acredita, na pessoa do Espírito Santo, tem gente que está na igreja, que não acredita, que Jesus cura, Jesus liberta, que Ele vai voltar, Ele só é membro da igreja, está como um membro, Ele está com o coração incrédulo, Deus quer arrancar, essa raiz de incredulidade, de você hoje, Deus quer te fazer, sensível novamente, tem gente que está insensível, que não consegue mais, sabe, Ele, Ele acha que tudo, isso é uma palhaçada, mas na verdade, Ele tem saudade, de quando Ele sentia, Deus quer resgatar, em alguns corações, Ele quer capacidade de sentir, e arrancar, tirar esse peso, da incredulidade, essas correntes, de incredulidade, que estão impedindo, seus pés de caminharem, e impedem as suas mãos, de levantar na igreja, tem gente que começa o culto, o culto assim, levanta a sua mão, fala com a mão do seu lado, e aí? Há um céu descendo, Ele está, está demorando, o culto hoje, no louvor está maior, já cantaram, quarta música, vou sentar, zap, caminho, Deus de milagre, gol do galo, está nem aí, para a presença de Deus, não está nem aí, para o cultuar, não está nem aí, para a devoção, não está nem aí, para o que Deus está fazendo, Ele entrou no lugar, de indiferença, tanto faz, como tanto fez, se Deus vier, vê isso, não vier, vê isso, eu vou para a igreja, acabou o culto, é mais um domingo, mais um dia, não, esse é o dia, que o Senhor te fez, esse é o dia, que você pode experimentar, o que você nunca, experimentou antes, esse é o dia, que Deus pode levar você, a viver um nível, de fé, de sobrenatural, oh meu Deus, mas tem, tira o peso, corta a corrente, tira, arranca a incredulidade, aí Ele vai dizer, corramos com perseverança, perseverar significa, resistir com paciência, resistir com paciência, eu não gosto disso não, não faço muito isso, que você sabe, mas cutuca o irmão do seu lado, e fala, não, desista, fala para outra pessoa, agora assim, conta até 10 irmão, é o que, é para não tomar decisão precipitada, sabe quando a gente se estressa, as piores besteiras, o ser humano comete, nos seus primeiros 30 segundos, de estresse, são nesses 30 segundos, de algo que fazem com você, que você reage de maneira, que depois você se arrepende, por que que eu fui fazer aquilo, por que que eu respondi daquele jeito, por que que eu falei, aí a pessoa fica com vergonha, aí daqui a pouco ela está escrava da vergonha, porque ela foi tomada por um momento, resista, com paciência, na hora que vier a vontade de falar, ô abençoado, você fala, um, dois, três, quatro, aleluia, cinco, seis, hum, meu Deus, me visita nessa hora, nove, dez, aí o negócio daqui a pouco, vai a branca, querido, passa, quem já viveu isso? quando alguém te fecha no trânsito, e aí tem gente que já abaixa o vírus, corre meu irmão, encosta aí, acompanha o que eu vou, tem gente que entra no carro, ele se transforma, tem um personagem, eu esqueci, eu nunca lembro, pastor Léo, esse personagem do desenho animado, que passava, que é um doutor, eu acho que era o pateta, era o pateta, tudo bonitinho, você não vai trabalhar, quando entrava no carro, meu irmão, encostava o negócio nele, tem gente que entra no carro, ele se transforma, é outro personagem, ele não dá passagem, para quem liga a seta, ele acha que ele é o dono da rua, gente, eu estava reparando, antes disso, o carioca está mal educado no trânsito, tu liga a seta, o cara não deixa tu entrar, meu irmão, a rua não é sua, eu preciso entrar ali, eu moro ali, acelera junto, mas no domingo ele estava, caminho, Deus de milagres, guarda a promessa, oh maravilha, ah poderoso Jeová, mas nem entrou no carro, aí quando ele sai, chega no trabalho, ele sai, nossa, estava um um são no carro, brigou com meia dúzia, ei gente boa, igual o pastor Jeremias Pereira fala, ô gente boa, paciência, tenha calma, você representa alguém nessa terra, você é de linhagem real, fala com a pessoa do seu lado agora, você é de linhagem real, você é rei, sacerdote, lembra, você não está, você não se representa, você representa a ele, vamos ser mais calmo, vamos ser mais tranquilo, desacelera aí, pastor, esse é meu jeito, meu temperamento, não, o Espírito Santo pode tratar o teu temperamento, minha mãe sempre falava de um livro, Temperamentos Transformados pelo Espírito, eu cresci, eu lembro mãe, pequenininho você falando desse livro, todo mundo tinha que ler esse livro, Temperamentos Transformados pelo Espírito, porque tem gente que, que hoje em dia, você é o quê? Colérico, fleumático, não sei o quê, eu sou o urso, eu sou o globo, eu sou a águia, eu não sou, meu irmão, você tem que ser a imagem e semelhança de Cristo, não é o signo que vai dizer quem você é, não é, você é a imagem e semelhança de Cristo, para isso você foi gerado, então teu temperamento tem que refletir a Cristo, você tem que se dobrar, se engolir um camelo, respirar fundo, porque você representa alguém, corra a corrida com perseverança, mantenha os olhos, ande no seu carro, como se Jesus estivesse sentado do seu lado, aí o religioso vai falar, mas ele está pastor, o Espírito Santo está em você, só que, você precisa deixar ele fluir através de você, mas ande como se Jesus estivesse ali do seu lado, com um cinto de segurança ainda, como ele trataria as pessoas, ah pastor, eu sou muito estourado, eu sei que aqui não tem ninguém assim, eu sei que em alguns lugares existem pessoas que saem de casa dispostas a arrumar confusão aquele dia, hoje eu estou afim, passar um na minha frente, me chamando de bonito meu irmão, vou dar-lhe um bandão, ou então vou, licença moca, quem lembra de licença moca aqui gente? só que quando você não estava na brincadeira, achavam que você estava, você estava sentado distraído, aí pegava assim, não estou na brincadeira, agora está, e licença metadinha, quem já brincou de licença metadinha? está com o sanduíche na mão, vem outro, licença metadinha, pega o sanduíche da sua mão, não é para deixar a pessoa irada? ou, mantenha os olhos em Jesus, desembaraça gente, desembaraça, desembaraçando-nos, significa, isso aqui requer uma ação imediata, eu preciso me desembaraçar, hoje, não há dia mais, sabe, aquele, às vezes, eu tinha um cordão que eu gostava muito, ele embolou, e eu, sempre que eu ia pegar ele para desembaraçar, eu não conseguia, eu guardava na gaveta, aí um dia a Fernanda pegou o cordão, ela sentou na mesa, ela com maior paciência, foi, tirando, mexendo, 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 até que ela falou, está aqui, pronto, só precisava de paciência, você está guardando coisas na sua vida, estão emboladas, mas estão te fazendo falta, coisas que você gosta, situações que você, e você está só botando na gaveta, embaraçado, ei, essa ação, é para ser feita, hoje, vai desembaraçar, hoje, amém, desembaraça, meu Deus, corramos com perseverança, tira tudo que atrapalha, abre mão, do mundo, ele está falando aqui, de todo o peso, você sabe que um atleta, para correr, um atleta profissional, ele precisa de muita disciplina, para treinar, precisa de concentração, e tem que ficar, tem que ter um foco, você tem que aprender a caminhar nesse mundo, sabe, e passar, não deixar que as distrações, te roubam, te roubem você, do seu foco, sempre vai ter situações, sempre vão existir situações, para querer, distrair você, então você precisa lembrar, que você tem um foco, cuidado, porque, estão tentando roubar, o teu foco, estão tentando roubar, o teu tempo, estão tentando chamar, a tua atenção, tudo que o diabo quer, é o teu tempo, se ele consegue, o teu tempo, ele conseguiu o que ele queria, porque aí você se torna, improdutivo, e gasta tempo, com o que não tinha que estar gastando, e aí você deixa de caminhar, em direção, ao que Deus colocou, na tua mão para fazer, ei, o teu tempo, é o que você tem de mais precioso, e é a única coisa, que não pode ser recuperada, dinheiro volta, carro volta, posição no trabalho volta, agora mais tempo não volta, então, o diabo quer tornar você, inoperante, ou improdutivo, mas muitas das vezes, ativo, está me entendendo? Fazendo coisas, que roubam a tua energia, mas não te deixam produzir, aí você está, distraído, com um monte de coisa, ele está falando, sai do meio, dessa distração, isso são, essas distrações, atrapalham, você, sabe gente, que você, por exemplo, atende, aconselha, há cinco meses, um ano, dois anos, os mesmos conselhos, a pessoa não faz nada, do que você diz ela para fazer, distração, chega uma hora, que tem que falar, querida, bye bye, so long, very well, eu já tive pessoas, que eu simplesmente disse, cara, eu não tenho mais nada, para falar com você, a gente é amigo agora, beleza, já até passou, sou teu amigo, mas você não faz, nada, do que a gente aconselha você fazer, então as coisas não mudam, a culpa não é do pastor, a culpa não é do seu líder, é porque você não quer abrir mão, de certas coisas, então não adianta, querer, que o pastor decida por você, que a igreja faça as escolhas por você, o poder de decisão, está na sua mão, não terceiriza a sua decisão, as pessoas podem te influenciar, mas quem toma a decisão é você, então tem pessoas que só roubam o nosso tempo, sai fora disso, falta de objetivo, aquilo que tem sugado a tua energia, e não tem gerado resultado na sua vida, é embaraço, aí ele vai dizer depois, o pecado, irmão, tem pecado, sai fora, tem pecado, confessa, está se sentindo tentado, pede ajuda, todos nós somos tentados, a Bíblia fala que cada um de nós, é tentado pela sua própria concupiscência, tem coisas que você é forte, eu sou fraco, e vice-versa que eu sou fraco, e de repente você é muito fraco, você não consegue, não suportaria, coisas que eu suporto, e cada um tem os seus limites, a questão é a seguinte, viu que a coisa está apertando, viu que, pede socorro, liga, tal, mas não deixa o pecado estacionar na tua vida, se tem pecado, confessa, abandona, tem pecados que se tornaram pecados de estimação, pecados de estimação, pecados de estimação, isso é muito complicado, porque quando a pessoa não é mais ofendida pelo pecado, ela se acostuma com o pecado, e aí ela institucionaliza o pecado na vida dela, e ela se acostuma, é assim mesmo, eu não consigo ser forte para isso, então, ela arruma um jeito de adaptar a vida religiosa dela, com o pecado que ela carrega, Deus quer te libertar disso hoje, Deus não te fez para caminhar dessa maneira, você precisa, escolher Deus e abandonar o pecado, livra, de tudo que atrapalha, e do pecado, que, fica, ele vai dizer que, do pecado que nos envolve, queridos, são as propostas, são os assédios, proposta de dinheiro fácil, proposta de posições, sabe, proposta, é, 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 de, que mexe com o teu ego, com o teu orgulho, com a tua vaidade, situações, e muitas pessoas, como a gente vive numa geração, que é, que, que é muito movida pelo visual, do querer ter, do querer ser, sabe, de querer espaços, querer visibilidade, querer popularidade, e tem muita gente que no meio disso, negocia tudo, eu negocio, eu boto tudo a venda, desde que eu fique famoso, não, sai fora, pecado, continua sendo pecado, pecado, não mudou de nome, tem pessoas que dizem que estão com problema, não, problema precisa de solução, pecado precisa de arrependimento e confissão, não chame adultério de problema, adultério é pecado, não chame mentira de problema, mentira é pecado, pecado continua sendo pecado, o que a Bíblia chama de pecado, é pecado, jogar irmão contra irmão, continua sendo pecado, não é um problema, é pecado, continua, o pecado continua sendo pecado, pecado o que que é? pecado vai além, as pessoas pegam pecados, principalmente dentro da estrutura de igreja, roubar, matar, fumar, beber, trair, tem muito mais coisa, o leque é muito maior, pecado é errar o alvo, pecado é desistir de ter Cristo como referência, pecado também é quando você foi chamado para ser uma coisa, e você está querendo ser o que o outro é, e você despreza o que Deus te deu, isso também é pecado, precisa de arrependimento, sai fora disso, o pecado pesa, ah, ser crente pesa, não querido, o que pesa é o pecado, os mandamentos de Cristo não são pesados, ele vai dizer, os meus mandamentos não são pesados, querido, Jesus não veio colocar julgo, ele veio tirar, ele veio tirar, manipular os outros, isso é pecado, usar da fragilidade, ou da influência que você tem, para fazer as coisas funcionarem do teu jeito, isso é pecado, isso é pecado, se aproveitar, do momento frágil do outro, para ganhar um dinheiro em cima, de um momento de dificuldade financeira, que uma pessoa está passando, e aí você pega, vou me dar bem, aquele cara está no sufoco, ele tem um carro que vale 120, vou oferecer 20, e vou ganhar uma grana, porque ele está no sufoco, vai vender por qualquer dinheiro, isso é pecado, não é negócio não, isso é safadeza, isso é mau caratismo, isso é pecado, não chama de negócio, que Deus condena não, continua sendo pecado, meu Deus, corra com perseverança, resista com paciência, Filipenses 2,16 vai dizer, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei, de não ter corrido, nem me esforçado, inutilmente, não torne a tua corrida inútil, não torne a tua vida inútil, Deus não te chamou para você ser um inútil, Deus te chamou para ser produtivo, Deus te chamou para que você vá, e dê frutos, esse é o teu chamado, para que você vá, e expanda o reino, para que você vá, e multiplique pessoas com coração puro, pessoas, sabe, que você, oh meu Deus, multiplique aquilo que Deus fez na sua vida, você não precisa de título para isso, você não precisa de cargo na igreja para isso, é onde Deus te colocou, é no teu trabalho, é no escritório, é ensinando, é advogando, é administrando, sabe, Deus te colocou ali, então vai, seja a imagem de Cristo naquele lugar, muitas pessoas querem um altar, querido, isso aqui tem a ver com o chamado de cada um, mas o teu maior chamado, é ir lá para fora, e deixar Cristo ser visto na tua vida, no cajado do pastor, tem uma frase muito legal, que o Ralph fala, que ele, não faça questão de um púlpito, quando Deus te deu o mundo, você tem um púlpito muito maior, Deus te deu o mundo, vai e prega, com a tua vida, vai e prega, com o teu bom dia, vai e prega, essa corrida, não é uma competição, nós não somos, ei, fala para a pessoa que você fala assim, irmão, pode falar com ela, fala, nós não somos, concorrentes, diga para ela, eu não estou, disputando com você, não é uma corrida, de quem chega primeiro, o que importa, é que todos cheguemos, Deus não se preocupa, com velocidade, Deus está olhando, para os constantes, eu vou repetir, Deus não está à procura, de velocidade, tem gente, que dá uns picos, dá um tiro, de 50 na meta, que a pessoa que está, com meio palmo, de língua para fora, eu via muito isso, na maratona, não estava largada, tinha uns caras, que davam os tiros, corria, depois lá na frente, o cara estava assim, mas eu via os constantes, as vezes você diminui, mas as vezes você acelera, constância, Deus está à procura, sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, constância, sabe, é muito legal ver pessoas, eu conheço pessoas, que são constantes, que são referências para mim, eu tenho, por exemplo, o grupo Logos, Paulo César do Logos, 70 e poucos anos de idade, fazendo a mesma coisa, constante, um dia, quando eu tive o privilégio, de receber ele na minha casa, eu falei, Paulo, você não pensa em, parar, ele falou, ele largou o garfo, e a faca, ele falou, se eu parar, eu morro, isso é a minha vida, isso não é o meu ministério, isso é a minha vida, constante, não está preocupado, se a música está bombando, na rádio ou não, ele sabe quem é em Deus, ele sabe que é bênção, por onde passa, não tem, não, não faça questão, do aplauso da terra, se o céu não te aplaude, constância, sabe, o que importa, eu lembro de um jingle que tinha, não sei de qual carro, que dizia, o importante é chegar bem, é de um carro aí, não sei qual, não é quem chegou primeiro, é chegar, uns vão chegar inteiros, pastor Léo, uns vão chegar, legal, outros vão chegar com os arranhões, outros vão chegar mancando, outros vão chegar, mas o importante, é chegar, é chegar, e Deus é aquele, que te dá todo o suporte, sabe, olhando sempre para Jesus, olhando para Ele, que é o autor, e quando eu, gente, eu tenho que terminar, meu Deus, sabe, olhando para Jesus, significa tirar os olhos, da distração, porque Ele é o autor, e consumador da nossa fé, quando a minha fé esmorece, eu olho para Ele, e eu sou alimentado, com a fé que nasce dEle, porque a fé que eu preciso, está nele, a fé que eu preciso, Ele derrama sobre a minha vida, porque Ele é o autor, e consumador, dessa fé, e Ele nos capacitará, a completar, olha só, Ele nos capacitará, a completar, aquilo que Ele nos capacitou, a começar, vou repetir isso, Ele nos capacitará, para terminar, aquilo que Ele nos capacitou, para começar, está começando algo agora, Deus está te capacitando hoje, agora, aquele que começou, é fiel para terminar, Deus não é um Deus de obras inacabadas, de projetos abandonados, Ele conclui tudo, o que Ele começa, então não se abandone, porque Ele, não te abandonou, ainda que você tenha caído, no meio do caminho, acontece que no meio da corrida, existem câimbras, no meio da corrida, às vezes o músculo, sofre, o músculo, atrofia, e às vezes você cai, rala o joelho, e, e, meu Deus, justo agora, mas o Senhor, o Senhor, Ele entra em cena, Salmo 37, verso 23 e 24, vai dizer, o Senhor, firma os passos de um homem, quando a conduta, deixa o agrado, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor, o segura, pela mão, o Senhor, o segura, pela mão, tem um vídeo, que você já deve ter assistido, esse vídeo na internet, mas enquanto eu preparava, essa palavra, hoje, eu lembrei, desse vídeo, pastor Léo sabe, das Olimpíadas, de 92, lembra, alguém já viu, esse vídeo, do corredor, quem já viu, vai ver de novo, quem não viu, vai assistir agora, olha que barato, tem áudio? legal, brincadeira, esse cara, ele era o favorito, ele já tinha ganhado, ganhou todas as fases, de outras competições, ele era o favorito, dessa corrida, e ele teve um tiramento, no músculo, na prova, dos 400 metros, e todo mundo esperando, ele iria ganhar a corrida, e de repente, ele cai, o músculo dele, estira, e, os técnicos, queriam que ele parasse, as pessoas, começaram a falar com ele, você vai ver, para que ele parasse, de repente, surge um homem, que pula todo mundo, sai da arquibancada, segura ele, e não deixa ele desistir, e vai até o final, esse homem, é o pai dele, é o, o, o pai, aí chegaram, e falaram assim, isso pode prejudicar, a carreira do seu filho, alguns vídeos, tem um áudio disso, isso pode prejudicar, o pai dele, vai falar assim, sai para lá, ele vai até o final, quer ver, ele vai, tira a mão, vai embora, o diabo, vem querendo tirar você, da jogada, querendo tirar você, da pista, mas o pai, te segura e fala, vamos embora, eu te dou força, para ir até o final, vamos embora, você vai concluir, você vai terminar, olha lá, eu vou terminar, ele vai cruzar a linha, de chegada, ele vai até o final, ele, oh meu Deus do céu, Deus está te fortalecendo, hoje, e se precisar ser carregado, ele vai te carregar, hoje, mas desistir, não é uma opção, para você, coisa linda, o pai, que pai, que saiu pulando, tudo, descendo da arquibancada, pulou, é meu filho, que está lá, querido Deus, quando olha para você, e vê que tu, sabe, se feriu, está machucado, ele vem saltando, ele fala, eu vou até ele, é meu filho, oh meu Deus do céu, eu quero, que você fique em pé no seu lugar, Amém.